Essa semana o Estado do Piauí está recebendo a Confluências do Teatro Brasileiro, várias atividades acontecendo paralelamente em vários pontos da cidade de Teresina, inclusive com interações com o público também fora do ambiente do teatro, enfim, um conjunto de espetáculos, oficinas, rodas de discussões que envolvem o teatro brasileiro e evidentemente que grandes espetáculos também estão chegando nessa semana para trazer ainda mais a arte para os palcos aqui no Estado do Piauí. E um desses espetáculos é Mulher Monstro, um espetáculo que traz uma discussão muito importante para um Brasil que precisa ser mais tolerante, sem dúvida nenhuma. Esse espetáculo provocou tantos impactos que chegou a ser discutida a possibilidade da sua montagem. Isso parece absurdo no Brasil de hoje? Vamos falar mais sobre esse assunto? Estou recebendo aqui o José Neto Barbosa, José Neto Barbosa, que é o idealizador e também leva para o palco esse espetáculo Mulher Monstro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. É um prazer enorme estar aqui no Piauí pela primeira vez. Estou muito feliz, acho que é a realização de um sonho passar pelos palcos de todas as capitais do Nordeste e chegar no Piauí é incrível. Faltava Teresina, então? Faltava Teresina. Você, na verdade, a produção é Rio Grande do Norte e Pernambuco, né? Isso. A gente trabalhou a montagem desse espetáculo de forma itinerante, com integrantes e profissionais que eram do Recife e também de Natal, né? Quebrando um pouco aí dessas barreiras dos estados e unindo mais esses artistas desse Nordeste tão plural e tão potente nas artes. Eu acho que isso foi um grande desafio. Mulher Monstro é um monólogo, né? É um monólogo. Mas, normalmente, quando a gente fala monólogo, as pessoas acham que é aquela coisa chata, só um ator em cena e tudo mais. Mas aí, embora seja um monólogo, eu garanto que é um espetáculo bem dinâmico e que vale a pena assistir. Monólogo não é monótono, não confunda as palavras, na verdade. Exatamente, exatamente. Bom, mas aí chama a atenção o fato de, neste monólogo, a personagem ser uma drag queen. Exatamente. Eu tenho desenvolvido esse trabalho como drag queen há mais de uma década e tenho agregado esse trabalho de drag queen ao meu trabalho como ator, que já estou há mais de 20 anos de carreira como ator. E é um trabalho que ele vai misturando todas essas sátiras do antigo teatro de revista, do movimento de transformistas das décadas passadas e traz isso para o teatro com uma dramaturgia, com um texto extremamente atual e que se inspira naquela mulher monga dos parques e dos circos nordestinos. Acho que aqui em Terezinha a gente chama mulher monga, né? Lá para o sul-sudeste é mulher conga. Mas existe essa cultura e a gente se inspira nesse universo. Bom, e aí vem uma série de questões. Primeiro, você fala assim sobre a sátira do teatro de revista. É uma crítica ao teatro de revista que foi tão importante no século passado? Exatamente. O movimento de sátira é como se a gente utilizasse da sátira para passar a mensagem do nosso espetáculo, né? E o teatro de revista como uma grande inspiração. Para que a gente possa retomar... Como uma inspiração do que uma crítica ao teatro de revista. Não, não. Crítica ao teatro de revista não. A gente, muito pelo contrário. A gente abraça o teatro de revista, se inspira para trazer novas remontagens, né? Agora, por que você utilizou uma mulher, uma drag queen, perdão, inspirada numa tradição dos espetáculos de horror do Nordeste, que seria a mulher conga, para discutir um assunto que é tão delicado, que é essa diferença, essa polarização que hoje existe no Brasil? Exatamente. Ali em 2016, quando a gente estreou esse espetáculo, e graças a Deus a gente já circulou por quase todas as regiões do Brasil, acho que só falta passar pelo Norte, mais de 21 mil espectadores, a gente, ali em 2016, viu eclodir aquela polarização política... Em 2016. Em 2016. E eu, como um estudante de Caio Fernando Abreu, que é um escritor brasileiro, vi um conto chamado Creme de Alface. E, ao mesmo tempo, nas redes sociais, eu ia fazendo prints daquelas mensagens que a gente vai lendo no Facebook, no Instagram, as pessoas proliferando o ódio, né? Daquelas monstruosidades, daquelas aberrações de ataque às outras pessoas, e fui juntando tudo aquilo para colocar no espetáculo, né? E daí a gente montou esse espetáculo e a drag queen, ela interpreta uma mulher cis, cisgênera, que é extremamente agressiva, né? E que se utiliza da religião, porque ela não é uma evangélica, ela não conhece a palavra de Deus, ela se utiliza dessa fé para agredir as pessoas, para sustentar a sua ira, né? O seu ódio, a sua dificuldade de se relacionar com as pessoas ao seu redor. E aí a gente se inspira também nessa mulher monga, porque a gente vai questionar o que é monstruoso hoje em dia, né? Na monga, tradicional monga, é uma mulher que se transforma num vampiro, num gorila, num monstro, né? Existem várias variações. E no nosso espetáculo é o contrário. O público chega, já dando spoiler aqui, hein? O público chega e encontra aquele ser entre monstro e corpo de humano e que, na verdade, vai se transformando, está passando aí na telinha para vocês verem, e vai se transformando nessa mulher realmente intolerante e que espelhe, que representa muito a nossa sociedade hoje em dia, principalmente com o advento das redes sociais, né? Olha, muito interessante, né? Convido todo mundo. Aliás, a partir de que horas as pessoas podem conferir o espetáculo? A partir das 19 horas, no Teatro 4 de Setembro, né? Dentro da programação do segundo encontro com fluências do Teatro Brasileiro, que é um grande festival de teatro do Brasil e que Terezinha tem esse, na verdade, tem essa dádiva de ter esse festival trazendo obras tão importantes para a cidade. Então, hoje, às 19 horas, no Teatro 4 de Setembro, os ingressos são gratuitos, podem ser retirados a partir das 18 horas. Então, chega cedo para garantir ingresso. 18 horas, então, lá no Teatro 4 de Setembro, já pega o ingresso para acompanhar o espetáculo Mulher Monstro. Zaneto, só um pouco a respeito da sua história. Você falou que há 20 anos você já está nos palcos, já está atuando. Como é que você começa e sobre que influências? Eu comecei em Natal, né? Eu nasci em uma cidade chamada... Nasci em Natal e fui ser criado em Santo Antônio, Salto da Onça, que fica no Agreste, Potiguar, do Rio Grande do Norte. Quantos quilômetros aproximadamente? Fica uns 90 quilômetros, 80, por aí. Depende da pista que você vai. E daí, a minha família é sempre de vaqueiros, né? Então, quando era criança, até puxar rabo de boi, já puxei rabo de boi, mas era um outro universo completamente diferente. Mas daí, vendo o movimento de quadrilhas juninas, né? Daquela tradição de quadrilhas juninas, eu fiquei muito apaixonado por esse universo das cênicas, né? Das artes cênicas. De emocionar as pessoas. Eu me arrepiava muito quando via as quadrilhas juninas entrando, essa cultura nordestina, entrando em cena desde criança e daí, quando eu fui para a capital, eu resolvi estudar. Então, o que lhe encanta, o que te encantou foi as quadrilhas juninas. As quadrilhas juninas foram a minha inspiração. Por que eu fiz essa pergunta para você? Porque eu penso que o acesso de um jovem, do Agreste, de qualquer lugar do Nordeste do Brasil, ao universo teatro, ao universo espetáculo, ele depende muito dessas manifestações populares básicas, né? O acesso à música vem através do Zabombeiro e do Homem que Toca o Triângulo. O acesso aos palcos vem através das quadrilhas. Como é que a gente vai conseguir resolver isso no Brasil? O acesso a uma linguagem tão interessante como é o teatro para pessoas que costumam estar tão distantes do litoral, do Nordeste ou dos grandes centros? Acho que o que a gente precisa começar a discutir no Brasil com mais concretude são políticas culturais, né? É tratar política cultural com mais eficiência. entendendo que política cultural, ela vai resolver situações de educação, de saúde pública, sim. Porque, conversando com algumas pessoas, eu soube que o Piauí já foi, durante muitos anos, a capital do suicídio no Brasil. Eu não sei se as pessoas aqui sabem disso, mas tem altos índices de suicídio, de depressão, de ansiedade. Então, tratar cultura não apenas como lazer, entretenimento, faz com que a gente consiga compreender a pluralidade do que é lidar com a política cultural. Então, investir em política cultural, a gente vai estar tratando de segurança pública, a gente vai estar tratando de educação, de saúde e de diversas questões. E a própria cultura em si, como política cultural, ela gera economia. O nosso espetáculo tem pais e mães de família trabalhando. Um festival como Confluências incentiva a economia criativa gigantesca na cidade. E, às vezes, a gente não tem esse olhar, porque no Brasil recente, está se pregando de que artista é vagabundo, de que artista só sabe usurpar das leis de incentivo. E isso é uma grande mentira. Para você que está assistindo a gente aqui nesse Papo Supercabeça, que eu acho, parabenizo a TV por dar esse espaço a artistas a falarem. E a saída dessa coisa tão básica de apenas chegar e divulgar um trabalho, acho que isso é bem pioneiro no jornalismo brasileiro. Parabéns a vocês por esse trabalho. Eu acho que a gente começa realmente a entender que economia também vem da cultura. Sem dúvida nenhuma. E que nós somos trabalhadores e trabalhadoras. Exatamente. A artista é o trabalho. A arte é a manufatura. Você trabalha e produz ali. Exatamente. É isso realmente que a gente tem que fazer. Acho que esse é o caminho mesmo, para resolver essas situações de incentivo, seja do interior. Então, política pública, a gente vai tratar de regionalização, de inclusão social, para acessar esses recursos de incentivo. E diversos outros setores da economia brasileira, como o turismo, o agronegócio, recebem incentivos públicos para poder desenvolver a sua cadeia econômica. Por que a cultura não pode? Também não pode. Verdade, Zaneta. Também, parabenizar que esse Festival Confluências tem incentivo do governo do Estado, através do sistema de cultura do Estado, com patrocínio do Equatorial. É do SIEC, né? Do SIEC. Sistema de Incentivo à Cultura. Quero agradecer, Zaneta. Obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí de hoje. Um bom espetáculo para você. Muito obrigado. Agradeço muito. Só relembrar vocês hoje, às 19 horas, os ingressos são gratuitos. Corre, chegue no teatro às 18 horas para garantir esse ingresso. A Mulher Monstro, um espetáculo que eu garanto a você, que você não vai se arrepender. Muito obrigado, Zaneta. Muito obrigado mesmo. Um prazer conhecê-lo.